Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Bem, vamos começar. Vamos usar nossas Bíblias um bom momento. João 10,16 Também tenho outras ovelhas que não são deste redio. Jesus de Nazaré falando de nós, dos gentios. Aquelas também, eu devo o quê? Você chega aqui ou é trazido? Livre arbítrio? É um dever dele te trazer. Aquele que não chegou é porque ele ainda não trouxe. Mas se você chegou, não pense que você que chegou, você foi trazido. E mais, sabe como diz uma versão? A estas devo arrastar, porque às vezes você não quer vir. Ele te pega assim. A estas devo arrastar, porque não querem vir. E ouvirão minha voz. Olha, essa voz, lembra? Essa voz, ah, essa voz sempre esteve contigo. E te advertir, não faça isso, que isso vai se dar mal. Se fizer isso, vai acontecer isso. E sempre te avisando. Ouvirão minha voz. E haverá muitos rebanhos. E muitos pastores. Isso aí nunca se cumpriu. Sabe quando se cumpriu isso? Quando faz pouco eu disse, o termo pastor desaparece. Porque me dei conta que há um só pastor. Imagina, se há muitos pastores, há diversidade de ensino. Você não está suposto a ensinar nada? Sabe que tem gente que, às vezes eu recebo correios que dizem, olha, depois que você acaba, o pastor aqui volta e repete tudo o que você disse, como se nós não tivéssemos entendido. E mais, já me disseram de alguns que eu levo 30 minutos, e eles vão e levam mais 30 minutos. Ah, o que ele disse foi isso e aquilo. Acaso, será que eu sou um burro que não entendi? Por que você tem que estar repetindo isso? Essa aí é a voz do Senhor. Você entende, olha. Se você é um escolhido, tão logo se diz, né? Tão pronto se diz algo, você aí mesmo agarra. Verdade? Haverá um rebanho. Você sabe que crescendo em grácia é um rebanho só? Por quê? Porque tem um só pastor. Ah, e todos falam o mesmo, cantam o mesmo, se expressam da mesma maneira, sentem o mesmo, um sentir, um mesmo parecer, um mesmo proceder, um mesmo ensino. Todos falam iguais, todos dizem abençoado, todos dizem abapai, todos dizem eu recebo, todos dizem estou completo. Não há diversidade. Nunca havia sucedido isso na face da terra. Foi por isso que Joel deu chaves, códigos secretos. Olha, para que se saiba quais são os dias do homem, haverá um povo como jamais houve sobre a face da terra. E alguém disse, por quê? Terão duas cabeças, quatro orelhas e dez dedos em cada uma das mãos? Não. É porque é um povo que fala o mesmo. Entra aí nesse sistema apodrecido, religioso, evangélico, pentecostal, católico. Entra lá para ver como é que aquela gente fala. Eles não sabem nada, são mudos, estão órfãos, não tem pai. E todos diferem. A igreja da esquina fala uma coisa, o outro pastor outra. E eles acham o quê? Que são pastores. Veja, você os vê com suas bíblias assim e se metem a estudar todo sábado. E escrevem um sermão grandão assim. E esse sermão é diferente do sermão do pastor lá da esquina. E aquele outro prega. Você já notou isso? Liga a televisão e escute. Escute durante meia hora. Não, esse disse isso, aquele disse aquilo, o outro disse. Porque estão em diversidade? A unidade do espírito não chegou lá. E por que aqui se entende isso? Porque essas são as evidências e que Jesus Cristo já chegou. Por isso é que falamos o mesmo. Sim, mas ele está endemoniado porque ele faz alguma coisa com aquela gente que eles, olha, são insuportáveis. Não resistem a um aleluia, não resistem a um Deus te abençoe. Algo aí, esse pessoal de repente muda e se marcam com esses três seis e isso aí é diabólico, olha. E não me diga abençoada ou bendecida, porque eu não estou vendendo sida. Olha como eles são brutos. Assim disse alguém por lá, eu não vendo sida. João 10, 21, o que diz? Estamos endemoniados, veja o que diz. 10, 21. João 10, 21. Outros diziam, estas palavras não são de endemoniado. E perguntou, acaso o demônio pode abrir os olhos dos cegos? Há quantos aqui tiveram seus olhos abertos? Há quantos aqui tiveram seus olhos abertos? Porque esses aqui estão abertos e para ver aquilo que às vezes não tem que ver. Mas quando os olhos do teu entendimento se abrem, a imprensa me dizia, e você faz milagres, como Jesus de Nazaré? Não como ele, ele fez pouco. Eu faço mais do que ele. Como? Não, eu torno a ignorância em sabedoria, porque olha, você aprendeu a falar. Pela primeira vez, depois de grande, depois de grande, aprendeste a falar. Teus olhos foram iluminados e hoje, vô, sou um abençoado. E quando chega algo negativo, eu não recebo. Teus olhos foram abertos. Que linda essa palavra, verdade? Você sabe a quem você tem que culpar pelas necessidades econômicas que temporariamente tu estás passando e que são mentiras, né? Que às vezes nos prejudicam e trazem sofrimento. Que você não possa comprar a última marca dos tênis para teus filhos. Ou a ter o último equipamento eletrônico. Ou que tua filha não tenha um laptop na tua casa. Passamos necessidades, mas sabe quem é o culpado disso? Naturalmente, a grande rameira. Mas, veja aqui, é que nunca chegou a informação de cristianismo na Colômbia. Nunca chegou a informação. Eu disse, diante da imprensa, que o que acontece é que vocês nunca ouviram o Evangelho. Vocês não são cristãos. Na Colômbia não há cristãos. Bom, vocês, né? Crescendo em graça, sim. Os primeiros cristãos chegaram a Colômbia quando eu vim visitar. Em que ano foi? 13 de novembro de quando? 1993. Chegou aqui, chegou a Colômbia em 1993, 13 de novembro. Chegou aqui o primeiro cristão aqui na Colômbia. Apóstolo, mas aqui estava a igreja católica da esquina. Isso não é cristianismo. Estavam os pentecostais. Isso não é cristianismo. E os mórmons? Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Eu repito, a Colômbia nunca tinha ouvido o Evangelho. Eu descobri a Colômbia. Agora, se o Papa me disser que quer falar comigo, eu não posso infectar meus ouvidos com um lixo religioso como ele. Com ele eu não tenho que me reunir para nada. Mas, apóstolo, é um privilégio que o Papa dê audiência a você. O quê? Isso é uma maldição. Eu não tenho nada que falar com essa gente aí. Eles têm que escutar a verdade do Evangelho. Apóstolo, o Monsenhor da cidade de Cartagena te convidou, quer falar contigo. E o que esse bruxo tem para falar comigo? Isso é muita honra para ele. Eu? Jesus Cristo? Jesus Cristo? Chegar o quê? A... Imagina, hein? Vejamos, Romanos 15, 22. Como diz o 21? Se não, como está escrito, aqueles aos quais nunca... Gentios, né? Falando deles, logicamente. Aqueles aos quais nunca foi anunciado acerca dele, verão... Mas como o veriam? Sim, porque diz... Aqueles que nunca haviam ouvido, ou lhes foi anunciado acerca dele, verão... Para ver, é que tem que ver alguém. Não pode ser pelo céu. Lá, o vi! E os que nunca ouviram dele, o quê? Mas se Jesus Cristo já havia morrido, Jesus de Nazaré já havia morrido nesse tempo aí. Agora, aí é Paulo, que já está convertido, 50 anos depois. Então, está falando aos Romanos e diz... Olha, um dia ele virá, e quando ele vier, o verão. O verão. E os que nunca ouviram dele, entenderão. Sim. Então, a pergunta é... Por que sucede isso? Essa necessidade? Então, o verso 22 explica... Por esta causa, me vi impedido, muitas vezes, de ir até vós. Falando da Espanha, veja como diz o verso 24... Quando eu for à Espanha, irei a vós, porque espero ver-lhes quando passar. E ser encaminhado aí, por vós. Paulo chegou na Espanha? Paulo chegou na Espanha? Não chegou na Espanha. E quem evangelizou nossos países? Não foram os espanhóis? Não foram os espanhóis? Mas foram os espanhóis? Então, se Paulo não chegou à Espanha... E os espanhóis vieram às nossas terras pregar o quê para nós? Cristianismo? Que tipo de cristianismo pregaram para nós? Se Paulo nunca chegou à Espanha? Porque, veja como diz o verso 29... Veja como diz o 29... E sei que, quando eu for até vós, se tivesse chegado à Espanha, chegarei com abundância da bênção do Evangelho de Cristo. O Evangelho de quem? De Cristo! Aquele que Cristo nunca pregou? Cristo, ao contrário, disse... Eu tenho muitas coisas que dizer a vocês, mas eu não vou dizê-las. Eu vou rogar a meu pai para que envie a outro... Ao Consolador? Ah! E quando ele vier, esse outro... O que acontece? É que seria em dois dias. Ele disse, em dois dias. Ao terceiro dia, lhes darei vida. Eram dois milênios. Disse, quando ele vier, ele vai ensinar-lhes. Não, é o pombo, é a pomba, apóstolo. Não, os pombos não ensinam. Não é uma pomba. Quando ele vier, ele fará papel de mestre. Ele não vai gritar, ele vai explicar, ensinar. Mas, o que acontece? É que... Ele não pôde levar essa informação. Agora, veja que diz... Que esses gentios, que nesse caso é você quem representa hoje... Quando eles virem, eles crerão. Mas, por essa causa, foi que ele não pôde chegar à Espanha. Porque, se ele chegasse à Espanha, então, a nós teria chegado o verdadeiro evangelho. Mas, isso é uma causa. Isso é um ato predestinado que ele não quis que chegasse. E, a quem ele utilizou para que ele não chegasse? Aos da Judéia. Veja como diz aí no verso 31. Por que foi impedido? Para que seja livrado dos rebeldes que estão em Judéia. E que a oferta do meu serviço aos santos em Jerusalém seja aceita. Os rebeldes... De onde? Quem é que estava na Judéia? Quem era? Os judeus. E o que que Pedro era? Judeu? Veja que, é aí que está o mistério. Aqueles que gostam de estudar e gostam de conversar ou filosofar. Façam filosofia com isso. Porque, a razão pela qual o mundo está em pobreza. A razão dos abusos às crianças. A razão da criminalidade. A razão do mau uso das drogas. A razão da delinquência. A razão da pobreza mundial. Quem tem essa razão é o papado romano. Por isso, o Vaticano deve queimar-se. Deve desaparecer. Porque eles estragaram o mundo por dois mil anos. Você sabe que aqui na Colômbia, vocês têm um montão de catedrais católicas. Aqui em Cartagena eu vi um montão aí. Você sabe os crimes e abusos sexuais que houveram aí nesses lugares? Olha, quando eu vinha pra cá. Sabe as sujeiras e blasfêmias que se cometeram atrás desses edifícios? Toda pessoa que professa o celibato tem potenciais em sua carne para abusar de uma criança. Então pronto você diz, não vou me casar por amor a Cristo. O quê? Então pronto, olha. Então logo você jura. Celibato, aí mesmo você está ardendo ao gênero diabo em sua carne e vai se manifestar em você os desejos sexuais com meninos, com freiras, com outro varão, com quem seja vai te manifestar. Portanto, se o Papa é representante do celibato, ele também é um homossexual disfarçado, pedófilo, que põe uma lista de novos pecados, mas deixaram de fora, não incluíram este. Esses são os inimigos que têm que ser colocados debaixo dos pés da igreja. É contra isso que estamos lutando, contra a mentira de Roma, contra a mentira dos religiosos evangélicos, mentirosos que imitaram a Roma com um falso evangelho. Eu tenho evidências, eu falo com autoridade, eu sei o que estou falando. E se houver uma visita, olha aí, Gálatas 2.7, para que você entenda o que está acontecendo, qual é o assunto, onde é que você foi enganado. Antes, pelo contrário, Paulo falou, como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro qual? Aí, há dois evangelhos. A pergunta é, qual foi pregado a você? O da circuncisão, o da circuncisão fede, tem dois mil anos de vencido. Você já viu um produto na tua casa, que tem os potes, eles têm uma data? Se é a você, entregam, né, dão de presente, um potezinho desse de camarões enlatados, um pouquinho de caviar por dentro, é incrustado, e diz aí, data de vencimento, ano 2002. Você vai comer esses camarões? Um potezinho de feijões enlatados, qual é a data de vencimento? Bom, esse pote foi minha avó, antes de morrer, que deixou aí, deixou aí para fazer uma comida. E quando você abrir esse pote, cheirar isso aí... Agora, quando a você é vendida uma informação que caducou quando Cristo morreu, dois mil anos de vencimento, e abrem para você esse pote de lixo religioso, e você não cheira isso? Olha, que bom olfato você tem. Você se deu conta de que o que você tinha era lixo. O que te venderam foi lixo, nesses templos protestantes, pentecostais. Nesses templos católicos, isso fede a umidade aí, essas batinas velhas, sujas, esses pisos empoeirados, esses bancos, toda essa imundície que há ali. Sabe o que é isso? Você trabalhar e enviar teus filhos no melhor colégio da cidade. E onde eles estudam? No colégio Sagrado Coração. Ah, e sim que é bom. E os teus? Não. Os meus estudam numa escolinha por aí pública. Ah, essa é melhor. É uma escola de governo. É muito melhor que um colégio católico desses. Que é aí que está o pedófilo ensinando, checando o menino aí já. Então, você trabalha para colocar teus filhos para serem violados ali? Perigoso. Você não pode crer mais nisso. E tem que falar. Porque é tempo de falar. Esse agora é o tempo da reforma. Antes não. Outros falaram. Mas não foram nem escutados. Mas hoje, hoje é o momento da grande reforma. E a mim não poderão calar, porque me puseram umas calças compridas tremendas para isso. A mim não me calarão. A mim o que eles podem fazer é tentar me matar. Se puderem. Mas como é que vão matar Jesus Cristo? Ao outro o mataram, né? Ele tinha que morrer, mas eu não. Meus anos não acabarão. Virá a transformação, cartarena. Virá a recompensa do evangelho, da incircuncisão. Tempo de reforma, tempo de herdar, tempo de transformação. Este mundo, em breve, sofrerá uma mudança de sistema. Você sabe que quando Jesus de Nazaré morreu, o céu e a terra foram o quê? Foram o quê? E então, onde está o céu? E onde você está? Assentado com quem? Aonde? Estamos já assentados. Então, esse mundo não vai explodir? Não. Esse mundo, papai ama. Este mundo é belo. Papai o fez para ficar para sempre. Vamos ter... Olha, até os passarinhos serão eternos, imagina. Os cães também serão abençoados. Será um mundo perfeito. Eu tive revelações já com isso. Vamos a Colossenses, capítulo 1. Tem aí algo bem lindo do visível e do invisível. Diz 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Olha, e o primeiro dessa criação? Porque nele foram criadas todas as coisas. Quantas coisas? As que estão aonde? E onde? Um é a terra, outra coisa é o céu. Visíveis e o quê? Umas são visíveis e outras são o quê? Visíveis. E tu chamas a invisível como se fosse o quê? Visíveis. Tens que começar desde agora. As que há nos céus e as que há onde? Naqueles. Quer dizer que há criações em ambos os lugares. Por que eu estou submetido somente às que se veem? Porque tu estás num corpo corrupto, onde tens aí um 15% de visão. Às vezes me dão, como se chama, ampliado, e vejo coisas que não vi antes. Por exemplo, no momento, quando chegou a mente de Cristo a mim, eu vi esses dois anjos robustos, assim, repugnantes como eles. Eu pensava que eles eram amiguinhos assim como nós somos aqui. Não, assim, firmes, com um propósito, sempre que se manifesta um propósito que faz mudanças, câmbios à criação, aparecem esses anjos. Assim, diz nos livros históricos que apareceram dois anjos na tumba para anunciar, sempre há dois anjos. Em Sodoma e Gomorra, quantos haviam? Dois. Sempre que vêm câmbios, vêm acompanhados. E então, temos que levar em conta que estamos falando de duas criações, mas eu não as vejo, e eu não creio naquilo que eu não vejo. Eu sou como Tomé, que tenho que ver para crer. Mas, veja, que assim houve aquele caso lá no Velho Pacto, que estava lá o servo, de quem era o servo? Que foi ampliado a visão para que visse, ah, de Eliseu. E então, Eliseu estava tranquilo, tranquilo. E então o servo dizia, como tu pode estar tão tranquilo com tantos inimigos? Veja, o que é estar em revelação? Quando você está com uma pessoa que não tem revelação ao teu lado, isso é um tormento. Por isso é que Cristo, por isso, é que Jesus disse, eu vim a dividir uma família, três contra dois e dois contra três. É, mas é que Cristo vem para unir, não dividir. Quando tu tens alguém ao teu lado, que jorra água amarga por sua boca, e você jorrando água doce, isso é um problema tremendo. E então Eliseu, para não expulsá-lo do seu lado, para não sair dele, disse, senhor, dá-lhe uma ampliação à vista do meu servo, senão vou ter que sair dele. E então lhe tocou à vista, o anjo fez zoom, e quando viu, carroças assim, mas milhares e milhares, um exército acampado. Então ele disse, uau, que tremendo está isso aqui, agora porque você está vendo, você acha que está tremendo? Olha, você viu isso agora, mas eu estou vendo isso aí faz tempo, isso aqui está tudo bem. Aquele que se queixa disso, é que sempre está vendo as coisas más, você sempre está chamando as coisas más. Você tem que aprender a chamar as coisas que não são como se fossem, porque tua confissão está sendo provada. Em seguida, tudo estava bem. Olha, às vezes eu passo por uma situação em Miami, que ninguém se entera. Eu não estou suposto a falar disso, estou suposto a falar do evangelho, imagina que eu vá ao púlpito. Irmãos, olha, me parece que isso aqui, não é? Por isso, aquele que subir aqui, seja para dirigir uma canção, seja para cantar, seja para dar um anúncio, aquele que subir aqui, se tiver contaminado, fode a congregação. Ou danifica o ambiente, quando vem o outro, já está tudo negativo. Porque isso é matéria de espírito, de contaminação do espírito. Então, aquele que subir aqui, já, olha, quando eu subo, já tenho meus anúncios. Eu digo isso, né? Como, isso não é subir assim, como achando que você é um general. Como, olha, você está falando com coisas muito importantes. Você não está brincando com a amada e tem que respeitar a amada, não importa quem seja você. Você não pode falar a amada o que lhe der na gana, porque é colaborador, porque deram uma posição a você. Veja o que aconteceu a esse, por estar brincando aí com palavreiria em ventos e sonhos. Aqui, isso não come conto, que se fulano ou se crano, aqui, você não é indispensável. Aqui, você está submetido, e se não tiver submetido, nem eu sou indispensável, se não me submeto a essa palavra. Aí é que está a humildade. Você não tem mais alto conceito de si do que deve ter, você pensa de si com cordura. Seja humilde, manifeste-o quando tratar com a amada, você tem que saber falar. Porque, olha, a amada é a supervisora do reino. E quando um colaborador, o bispo, quem for sair, você sabe que a amada grita. Em seguida, chega tudo a mim. Me chega um e-mail, me chega um aviso, e eu não assim, porque assim, rápido, eu não opero assim. Olha, que estranho isso. Mas depois aparece outra coisinha. E eu dou tempo, né, fator tempo. E então, todos nós temos que ter cuidado com o que falamos, que pensamos, que compartilhamos, o que dizemos àquele que está do nosso lado, porque você está lidando com uma vida. Você pode dar má informação a alguém e o destrói. Tem que ter cuidado, como falar rápido ou lento, se é o momento adequado. Esperar o tempo do Senhor para falar disso com o irmão, para dizer-lhe isso. Porque depois cometes o erro e se arrepende. Ei, por que que eu falei a essa pessoa? Os peixes morrem pela boca, verdade? Eu sei que quando eu chegar à Espanha, chegarei com abundância, com o quê? Abundância da bênção do Evangelho de Cristo. Abundância da bênção do Evangelho. Então, se a Espanha, quando enviou a Ninha, Pinta e Santa Maria, com essa informação que trouxeram, isso era abundância de bênção? Se era, por que os povos estão como estão? Por que os povos estão como estão? Não trouxeram o Evangelho de Cristo. Não chegou à Espanha, não chegou à Cartagena, não chegou ao Caribe, não chegou a nossos povos. A nossos povos, o que chegou foi uns sacerdotes com um remédio vencido há dois mil anos atrás. Que quando Jesus de Nazaré falou dessa medicina, ele disse aos discípulos, pelo caminho dos gentios, não vão, não levem isso aos gentios, porque para eles eu tenho algo muito melhor. Mas, chegou o Evangelho dos Apóstolos. Sabe quem são os apóstolos? Os apóstolos, Paulo os identifica assim. Segundo a carta aos Coríntios, ele os identifica. No capítulo 11, verso 13 ao 15, eu quero que você saiba quem foi o primeiro Papa, o que é ou quem são todos desse enredo que há em Roma, quem são os líderes que governam os presidentes e diz, porque estes são falsos o quê? Mais de um. Ah, e não haviam outros apóstolos naquele tempo. Os únicos que haviam eram os onze. Porque Paulo é quem está acusando os onze. Paulo não está se incluindo aí, não. Ele disse, estes são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Usam máscaras. Usam cruzes. Aparentam piedade. Aparentam piedade. Já viu o Papa falando... E não é maravilha, porque o próprio Satanás se disfarça como o anjo de luz. Esse aí é Pedro. Foi a esse que ele disse, aparta-te de mim, Satanás. Não é verdade? Assim que não é estranho se também seus ministros se disfarçam como ministros de justiça, cujo fim será conforme suas obras. Então, nós estamos na etapa final, na volta final. O dia está se aproximando. O dia está chegando. E nós o anelamos. O anelamos. Você sabe por que os evangélicos pentecostais não falam da transformação? Porque a transformação virá depois que Cristo chegar. Mas como eles estão esperando, como é que vão falar de transformação a você? Dizem, não, não podemos falar nisso. Primeiro, Cristo tem que vir buscar a sua igreja e vir e ir-se. E levar a igreja lá para as nuvens. Ou seja, que não dará tempo para consolar, ensinar, porque Jesus disse que viria outro consolador. E que quando ele viesse, ele nos diria toda a verdade, nos ensinaria toda a verdade. Não, não há tempo. Isso é arrebatamento. Mas não nos vai educar? Vai deixar a gente falando assim, de luta? Vai nos deixar aí ainda com Deus te abençoe? Deus te abençoe com esse vocabulário? Imagina, hein? Então, eles não podem falar. Eu acuso hoje a todos esses falsos, fraudulentos, todos. Vamos estar em pé e diga quem está do teu lado. Bem-vindo, senhor cristão ou senhora cristã. Você, cristão, estou com um cristão ao meu lado. Diga Abba Pai, abençoado, com todas as bênçãos, completos em Cristo, mais que vencedores, sempre em triunfo, reinando em vida, sobre toda circunstância. Os músicos! Os músicos!